O Edifício Triângulo O Edifício Triângulo, ele é o primeiro do grande Oscar Niemeyer em São Paulo e ele de cara, ele propõe, como toda obra do Oscar, ele propõe, eu acho que isso é o aspecto mais importante, ele propõe uma relação de proporção, uma relação formal do prédio em si mesmo e do prédio com a cidade inusitada. E assim sendo, ele se coloca como uma excepcionalidade sempre. A obra do Oscar Niemeyer, ela tem sempre essa característica da busca do belo e de fazer da excepcionalidade, seja dos pequenos detalhes construtivos, seja da proporção como um todo, a sua grande força. E, obviamente, trabalha no sentido de composição da própria cidade, da volumetria da própria cidade. Então, eu acho que esse é um edifício que, apesar de não ter talvez o destaque maior na obra do Oscar Niemeyer no sentido de ser famoso, como outras intervenções dele em São Paulo, é um edifício importante e significativo sobre esse aspecto. Obrigado. 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 Obrigado.